Olá meus amigos do canal Rova Sobre Rodas, no vídeo de hoje um segredinho para você que pretende comprar o carro mais vendido do país e não, não é o Gol, também não é o Monix, nem o HB20 Gente, não é que o carro mais vendido é que o carro mais vendido de 2022 com estratosféricas 112 mil unidades foi uma picape? É gente, a gente está falando da picape Fiat Strada, o automóvel, o veículo ou a picape mais vendido do país no ano passado e deixando o HB20 que foi o segundo mais vendido comendo poeira com 16 mil unidades a menos Olha só o fechamento de 2022 nos dados da Fena Brav Pois é gente, a picapinha da Fiat vende que nem água, vende que nem pão quente e em 2023 ela vai finalmente deixar de ser uma tartaruga Nada contra as tartarugas, adoro tartarugas Mas gente, para você que tem uma picape Fiat Strada, não se sinta triste, não fique magoado comigo mas ela com seu motorzinho 1.3 ou 1.4, ainda mais antiguinho ainda nas versões de entrada deixava bastante a desejar Pois é, uma picape que teoricamente na versão cabine dupla carrega até 600 quilos na caçamba vinha com um motorzinho 1.3, vem ainda né, porque não foi lançada a nova é isso que a gente vai ver nesse vídeo com 107 cavalos e parcos, mas bem parquinhos 13,7 quilos de força no etanol pois se for na gasolina ela é ainda mais fraca com 98 cavalos e 13,2 quilos não chega nem a 100 cavalos e olha que no lançamento ela chegava ela chegava a 101 cavalos na gasolina o que aconteceu desde o lançamento em 2021? o motor teve que ser recalibrado, novas regras de emissões com isso ele perdeu 2, 3 cavalinhos dependendo se está no etanol ou na gasolina e um pouquinho de torque pouca coisa no torque, mais na potência mesmo mas de fato gente, o motorzinho deixa a desejar no quesito força vamos lá gente meu 206 Rally 1.6 de 2005 aqui do canal já era mais forte que isso há quase 20 anos atrás é, então estava na hora da dona Fiat fazer um lançamento mais forte para você ter uma ideia eu vou deixar uma notícia assim até mais triste que eu tinha guardado para o final do vídeo mas eu vou dar um spoiler a Fiat Strada em 1998 quando foi lançada com seu motor 1.6 16 válvulas que na época era só gasolina chegava a ter 106 cavalos na gasolina e mais torque do que isso então passou do tempinho da Estrada ganhar um motorzinho mais forte e é isso que a gente vai ver aqui neste vídeo com vocês a nova Estrada Turbo 1.0 T200 se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rova Sobre Rodas onde trazemos lançamentos automotivos segredos como este do novo motor turbo na Fiat Strada avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais do mundo automotivo mas a principal mudança não dá para ver fica embaixo do capô a Fiat Strada 2024 vai finalmente ganhar o motor Turbo 1.0 T200 da linha Fiat e por que que agora a Fiat Strada vai ter o motor Turbo? gente, ela já devia ter esse motor Turbo desde o começo ou pelo menos um motor mais forte visto que na estrada anterior antes de sair de linha ela tinha o motor 1.8 16 válvulas de 132 cavalos qual que era a vantagem? esse motor acelerava de 0 a 100 em 10.2 segundos e a nova estrada, na melhor das hipóteses com motor 1.3 e câmbio manual faz em otimistas 11.2 otimistas se for a versão cabine simples só um motorista, pouco peso é gente, se você optar pela cabine dupla com câmbio CVT no etanol ela faz em 12 segundos no papel, né gente? ficha técnica na hora de acelerar mesmo os testes que a gente vê por aí leva uns 13 segundos e meio a 14 vazia ou com duas pessoas no máximo então assim gente carregou a caçamba usou ela de carga tartaruga não andava muito não chega a ser um desempenho pífio não lembra assim o motor 1.0 daqueles que se aceleram não chegando a 1.0 por hora mas estava na hora de mudar e é isso que a Fiat preparou para a atualização da linha 2024 da Fiat Strada sim gente na linha 2024 a Fiat Strada vai ganhar o novo motor Turbo 1.0 de 3 cilindros que a gente já encontra no Pulse e no Fastback um bom motor que gera 130 cavalos no etanol 125 na gasolina e tem até 20,4 kg de força então agora nem sim na dona Fiat ninguém mais segura a dona Strada eu segura né gente por que vocês acham que essa não vou dizer que essa novidade demorou porque também não é um motor muito velho na linha Fiat inclusive tem alguns problemas de beber pouco de óleo que a Fiat vem resolvendo mas a gente tem relatos na internet por aí e várias reclamações acho que bebe um pouquinho de óleo né parece um motor dois tempos mas brincadeirinhas à parte por que que a dona Fiat não lançou esse motor antes? simples gente porque agora a Saveiro vai mudar brincadeira mas a Saveiro vai ganhar umas mudancinhas logo também se você quer ficar de olho e não perder o que que vai acontecer com a Saveiro que na prática ela ainda não bate muito bem diferente com a Fiat Strada faz um bom tempo enfim se inscreve aqui no canal e não perde que a gente vai trazer no futuro logo logo pra vocês também o que tá mudando na Saveiro mas então afinal o que que aconteceu que a Fiat Strada está mudando e finalmente ganhando o motor turbo? a santa concorrência mas não da Saveiro da Chevrolet Montana depois de vários anos ausente no mercado a Chevrolet trouxe de volta a Montana e que vem vendendo muito bem obrigado fechou em março seu primeiro vez de vendas cheio com quase 4 mil unidades vendidas confere aqui os dados fechados de março de vendas da Fena Brav perdendo apenas pra própria Fiat Strada que é a ideia picape campeã de vendas para a Fiat Toro que também vende muito bem obrigado e pra Eterna Hilux que tá sempre no pódio né gente é Hilux é eterna mesmo não quebra aquela coisa não vende pouco não vende muito mas tá sempre vendendo bem e tá sempre no ranking ou seja a nova Montana já vende mais do que a Saveiro inclusive e vem começando a incomodar as vendas da Fiat então a Fiat tinha que se mexer e nada mais justo que aproveitar o motor que ela já tem no portfólio e trazer pra Fiat Strada de lado pessoal a princípio a versão Hunt da Fiat Strada deve ganhar novas rodas de liga leve e é só e dizem as más línguas pela internet que talvez ela ganhe uma versão ultra com algum acabamento mais sofisticado assim como a irmã Toro que tem uma versão ultra mais chicosa mais bonitona com os Gary Gary a mais na traseira não deve mudar grandes coisas deve-se manter o jogo de lanterna de para-choque mas na frente pra marcar a chegada do novo motor a Fiat deve ganhar um novo para-choque no interior ela deve sim ganhar algumas atualizações principalmente na central multimídia ou seja parte de tecnologia conectividade e segurança pode ser que a gente já encontre na Fiat Strada então novos itens como frenagem autônoma de emergência alerta de saída de faixa ou farol auto automático também se está se dizendo por aí que ela finalmente deve ganhar o piloto automático que ela não tem é meio bizarro tem a versão automática não tem piloto automático e muita gente compra a Strada apenas para passeio para usar como um SUV então é possível que esse luxo venha na nova versão 2024 da Strada e de regra o que eu acho que conforme forem as vendas da Montana a Fiat vai equiparar ou colocar algum equipamento ali para ficar mais em linha com a rival afinal os tempos de digamos assim louros de ouro em que a Fiat vendia mais que qualquer carro do Brasil estão se acabando ou será que não será que novo motor equipamentos e preço vai fazer a Fiat Strada se manter no topo de vendas do Brasil bom e o preço gente como é que fica a Fiat Strada perante a concorrência leia-se Chevrolet Montana bom hoje a Fiat Strada topo de linha versão rente cabine dupla 1.3 automática CVT custa 126 mil reais e o degrau de cima que é a Fiat Toro de entrada custa 145 mil com o seu super motor 1.3 BB R1 de óleo de 185 cavalos sim tem vários relatos que ele consome um pouquinho de óleo e a Fiat está demorando para resolver isso mas enfim vamos a Fiat Strada que não vai ganhar esse motor infelizmente ou felizmente porque eu tenho problemas mas enfim não tem tanta potência o motor 1.0 turbo deve custar eu acho sinceramente falando uns 118 mil reais oi Rovaninha você está louco está mais barato que a versão atual é gente eu acho sinceramente falando que a Fiat Strada vai vir com esse motor turbo mais forte mais barato do que a versão de hoje ou simplesmente as versões de hoje vão perder o motor e ganhar o motor turbo por que que eu acho isso simples gente o próprio pulse da Fiat custa 118 mil reais e a concorrência leia-se Chevrolet Montana com motor 1.2 turbo de 133 cavalos e 21,4 de força no etanol ou seja um motor um pouquinho maior e mais forte que a Strada vai ter porque o motor 1.0 da Fiat já nasce mais fraco do que o da concorrência custa na sua versão de entrada 118 mil reais ou seja meio difícil a Fiat lançar o motor 1.0 turbo para concorrer com a concorrência no preço mais alto ela deve sim substituir algumas versões atuais por esse motor turbo minha aposta é ali na faixa do preço da Montana afinal ela vai querer bater de frente com a Chevrolet Montana para não perder o território gostou da novidade? acha que vai ter uma versão ainda mais barata com esse motor? comenta aqui o que você acredita que seria o preço justo para brigar com a concorrência e bater na Chevrolet Montana ou até atualizar a versão de entrada 1.4 para ter ela o motor 1.3 porque aquela versão de trabalho essa cabine simples aqui ó ela vem com o motor 1.4 Evo que apesar de maior é de 8 válvulas e se não me engano apenas 88 cavalos então ele é ainda mais fraco mas para se manter no topo de vendas e no ranking automotivo a Fiat vai ter que fazer alguma coisa afinal quando chega essa versão? bom de acordo com o site motor 1 num evento que eles participaram com lideranças da Fiat na Argentina lá eles deram com a linha nos dentes e falaram que a versão turbo vai chegar no segundo semestre e se ela vai chegar na Argentina no segundo semestre como ela é fabricada no Brasil gente ela vai chegar aqui antes ou mais ou menos ao mesmo tempo não duvido a Fiat fazer um lançamento conjunto entre os dois países pelos acordos do Mercosul de vendas sem imposto entre um e outro ou seja faz sentido isso no segundo semestre por que? por mais que a Fiat esteja se mexendo para que que ela vai se mexer já antes de ver como é que se estabilizam as vendas da Chevrolet Montana ou seja faz sentido ela usar termômetro Montana e calibrar seus preços e equipamentos na versão 2024 conforme for a concorrência e vale a pena esperar? bom eu estou aqui até agora esperando o seu like gente tapa no dedão sério gente ajuda demais o canal não custa nadinha para você então deixa o seu like tapa no dedão se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos legais segredos como este e novidades automotivas lançamentos e muito mais do mundo automotivo bom se você precisa de uma força extra para carga ou sempre quis a estrada com um motor mais forte afinal como eu disse lá em 98 quando a Fiat Estrada foi lançada ela já tinha um motor com mais potência na gasolina não tinha muito o que fazer só sonhar e esperar não tinha esse motor então se esse é o seu caso recomendo sim esperar e ver o lançamento afinal esse motor no pulse já tem 130 cavalos e sim tem um bom torque uma boa força e acelera muito bem e se você está aqui de olho na estrada pensando em comprar a Montana bom vale a pena também esperar para você ver a concorrência como é que vai se lançar ver se vai ter algum bônus de preço mas aqui um detalhe tá gente é no Brasil o carro não vem baixando de preço não tá mesmo com a concorrência eles lançam no lançamento talvez baixe o preço e já sobe foi o que a Volkswagen acabou de fazer com o Virtus lançou baixando o preço da versão de entrada perto do que ela tinha na Comfortline se alinhou o novo lançamento com mais equipamentos no preço um mês depois subiu de preço Polo Trek é a mesma coisa lançou no preço quase que do Gol um mês depois já subiu a maioria dos montadores vem subindo preço no Brasil então gente se você está pensando em esperar para gastar menos não faça isso não recomendo porque eu acho difícil o preço do carro hoje tá mais barato daqui a 6 meses é mais provável que seja mais caro então é bem provável que a Fiat lance com preço agressivo talvez pare passo com as versões de hoje aí sim se você está pensando em comprar uma Fiat Strada hoje gente topo de linha 126 mil aguarde porque ela não vai custar mais que isso turbo no final do ano vai estar por ali pode custar um pouco mais mas você está levando um motor bem mais forte aí vale a pena porque você vai estar levando um motor mais forte ou se você já está pensando em comprar a Montana que já vem com um motor mais forte mais barata que é topo de linha da estrada vá de Montana e seja feliz é gente porque o motor já está ali se você já estava pensando em comprar a Chevrolet Montana e chegou nesse vídeo olhando bom vamos ver se a Fiat vai valer a pena o que eu vou te dizer pode valer a pena? pode mas você vai esperar seis meses e talvez gastar mais caro dá uma pensada viu gente se você já gostou da Fiat Montana da Fiat Montana da Chevrolet Montana vale a pena talvez você já ir de Montana se a Fiat fizesse o motor 1.3 de 185 cavalos vim para a estrada aí sim seria outra história mas a Fiat não vai fazer isso gente porque canibalizaria as vendas da irmã Toro então isso é uma coisa que a Fiat não vai fazer se você sonha em ter uma Fiat Strada com motor 1.3 turbo de 185 cavalos continue sonhando não acho que isso vai acontecer tão cedo não tem nenhuma informação vazada de nada nessa linha então acho muito difícil provavelmente a Fiat a gente vai continuar mantendo esse motor nas versões alert como do Fiat Pulse e nas suas pica-ponas e na linha Jeep que é onde ela vem colocando esse motor então se você está pensando na sua compra gostou desse vídeo gostou dessa novidade então tapa no like se inscreve aqui no canal rouba sobre rodas para não perder a nossa avaliação sim assim que sair a versão Strada 1.0 T200 Turbo a gente vai avaliar para trazer para vocês lista de equipamentos completa preço das versões o que mudou se mudou alguma coisa se for só motor então se inscreve no canal para não perder e até lá vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal rouba sobre rodas de acordo com as suas preferências especialmente para você grande abraço do rouba vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal e aí e aí e aí Obrigado.